Você acha que tem alguma possibilidade da Anatel daqui um pouco mudar de ideia e fazer com que todas as operadoras apliquem isso na íntegra? O que você vê com relação a isso? Eu acho que na verdade isso foi só uma estratégia, porque o regulamento é um regulamento que demanda muito investimento, tem um recurso para fazer tudo funcionar. Então o que a Anatel fez? Ela fez uma isenção agora, pequenos operadores com menos de 5 mil usuários, e enfrenta a briga com os grandes operadores. Só que se você tiver isso valendo para todos os grandes operadores, ou seja, para um percentual grande dos usuários, eu acho que vai ficar muito difícil você dizer que ele não deva ser estendido a 100% dos usuários. Do ponto de vista, por exemplo, de alguns PROCONs, o pessoal diz que isso não foi uma regra assimétrica para empresas. Isso foi uma regra assimétrica para o consumidor. Classificou dois tipos de consumidores. O consumidor bom, das grandes empresas que tem direito a tudo, e o consumidor mais ou menos que tem direito a menos, porque está numa pequena. Então essa visão é o que eu disse para vocês, que é ruim do ponto de vista competitivo. E eu acho que por esta abordagem, isso não tem... Mesmo que a regra fique, na prática, você vai continuar tendo PROCON exigindo, te amulando, você vai continuar tendo o pessoal discutindo as bases do seu atendimento com base no regulamento. Mesmo que você não seja obrigado a fazer.